E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a nossa aula 8, tá terminando nosso curso de dinâmica. E vão ser uns exercícios sobre o que a gente viu de energia. Então, vamos lá. Que, lembrando, Enem ama, ama, ama de paixão, energia. Então, vamos lá. Enem 2012, um automóvel em movimento uniforme anda por uma estrada plana quando começa a descer uma ladeira na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade constante. Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial cinética e mecânica do carro? Lembrando que essa potencial aqui é potencial gravitacional. Bom, então, a gente tem que manter a velocidade sempre constante e lembrar que o carro está descendo uma ladeira. Vamos ler agora as alternativas. A. A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia e, portanto, a energia cinética é constante. Tá, mas a energia mecânica vai ser constante porque ela vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial. E a energia potencial está diminuindo porque o carro está descendo, né? Então, essa aqui está errada. A energia cinética aumenta, já está errada, porque a gente sabe que ela não vai aumentar, porque a energia cinética depende da massa do veículo e da velocidade. A velocidade é constante e a massa também, então a energia cinética é constante. Então, essa aqui está errada. C. A energia potencial gravitacional se mantém constante. Não, se ele está descendo a ladeira é porque ele está diminuindo a energia potencial gravitacional. Então, ela não vai ser constante, já está errada aí. D. A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante. Sim, ela vai se manter constante, porque a velocidade é constante. Mas a energia potencial gravitacional diminui, que também é verdade, porque o carro está descendo a ladeira. Então, essa aqui vai estar certa, mas vamos ler aí. A energia cinética mantém-se constante, ok? Já aqui não há trabalho realizado sobre o carro. Gente, tem energia ali, né? A energia potencial está ali, então está tendo trabalho sendo realizado ali, sim. Essa aqui está errada. Então, a resposta certa é a letra D. Bom, vamos para a próxima. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada, utilizando a razão considerada linear entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watts. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lúmen, enquanto a lâmpada fluorescente de 40 watts emite cerca de 3.000 lúmen. Tá. Essa razão é linear. Isso vai ser um pouquinho importante. Eu só vou mostrar para vocês depois. A eficiência, eficiência, de uma lâmpada incandescente de 40 watts é... Bom, como que a gente vai definir a eficiência? É quando você pega uma mesma quantidade de energia e você realiza mais trabalho, ou, no caso, você tem uma mesma potência e você libera mais energia, significa que você é mais eficiente com aquela potência que você tem, certo? Então, a eficiência da lâmpada incandescente é maior que uma lâmpada fluorescente de 8 watts que produz menor quantidade de luz? A gente não sabe. Vamos deixar para lá. Porque a gente não sabe dessa de 8 watts. Continuando com a lâmpada incandescente. É maior... Desculpa, eu vou voltar a letra B ali. Então, a eficiência da lâmpada incandescente é maior que a lâmpada fluorescente de 40 watts que produz menor quantidade de luz. Não, a eficiência é menor, né? Porque se ela produz menor quantidade de luz, significa que ela está sendo ineficiente. Então, a eficiência da lâmpada incandescente é menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts que produz a mesma quantidade de luz. Isso aqui a gente ainda não sabe também, porque a gente não sabe dessa de 8 watts aí, não. Mas a gente já descartou a B ali, né? D, menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, por isso consome maior quantidade de energia. Não, ela consome a mesma quantidade de energia, porque ela tem a mesma potência, ela só libera menos lumínio. Então, ela não é menos eficiente por causa da quantidade de energia que ela consome. E, igual a uma lâmpada fluorescente de 40 watts, porque consome a mesma quantidade de energia. Não, porque ela libera menos luz. Então, a gente vai ter aqui a resposta certa é a letra C. Aí, você vai perguntar, mas como você chegou nisso? Eu fiz uma regrinha de 3, eu usei essa frase aqui, que ele dá os dados, eu coloquei que se 40 da lâmpada fluorescente é igual a 3.000 lumens, 8 watts vai ser igual a X. E eu cheguei que X vai produzir 600 lumens, que é a mesma da lâmpada incandescente de 40 watts. É por isso que a lâmpada fluorescente de 8 watts produz a mesma quantidade de luz. Próxima. Ah, uma dica. É muito fácil resolver exercício do Enem por regra de 3. Você não precisa decorar as coisas. Na maioria dá pra resolver assim. Regrinha de 3, triângulo, essas coisas. Continuando. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e a iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Tá. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Agora vamos para as continhas. Trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é o que ele quer. A massa dele é 90. A velocidade máxima que ele colocou lá no enunciado foi de 12 metros por segundo. Lembra que o trabalho e a energia... O trabalho é a representação da energia, né? Então, a gente vai colocar aqui o trabalho, ele vai ser igual à variação dessa energia cinética. Vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como a inicial estava em repouso, ela vai para zero e a gente vai ficar só com a final. E a gente vai colocar aqui o trabalho vai ser igual a mv² sobre 2, que é a formulinha da energia cinética, que vai ser igual a 90, que é a massa dele, a velocidade máxima, que é 12, sobre 2. Aí eu cheguei em... O trabalho é igual a 6.480. Você vai nessa resposta, não tem nada assim. Mas aí você coloca... Você coloca uma vírgula, faz 6,48 vezes 10³. E você arredonda também ali o número e fica 6,5 vezes 10³. Bom, gente, então, por hoje é isso. As contas, os exercícios de Enem são bem mais teóricos do que de conta, mas às vezes aparecem. Então, é bom saber, mas sabendo a teoria, normalmente, as contas ficam mais fáceis. E é isso. Até a próxima. Bons estudos.